O que é o que é o que é o que eu vou dizer? Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Eu estou, de certa forma, repetindo o que o Stefan Zweig escreveu na introdução da sua autobiografia, não é? Development von Gestern. Eu vou só ler para vocês verem que faz algum sentido o que eu vou dizer. Ele está explicando que ele nunca pensou escrever sobre si mesmo. É verdade, ele sempre teve uma vida muito misântropo, muito reservado. Nada mais distante de mim do que me colocar em primeiro lugar, salvo como um palestrante que faz uma apresentação com dispositivos fotográficos. Naquela época não tinha slides, o cinema ainda era mais complicado. Ele estava se vendo como uma pessoa que faz uma apresentação com projeção de fotos. Assim ele se via como o narrador da sua vida ou da vida da sua geração. Ele sempre insistiu, aliás, um dos títulos provisórios era Eu e a Minha Geração, alguma coisa assim, ou a tragédia de uma geração. Ele queria escrever sobre a geração dele, que tinha enfrentado duas guerras. Quando ele começou a escrever, a guerra já tinha começado. Então eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou apenas usando uma tecnologia mais moderna do que os dispositivos e aproveitando assim que eu posso atender as pessoas que me convidam e eu, às vezes, não tenho condições de atender, como é o caso agora. Então é isso. E queria fazer também uma saudação à Fundação Rosa Lucemburgo, porque ela representa muitas coisas. Primeiro, representa o martírio daquelas pessoas que morreram por suas ideias. Segundo, ela representa alguma coisa que era muito cara ao Stefan Zweig. A vitória moral dos derrotados. Ele falou isso muitas vezes. E esse era um dos seus objetivos, relembrar, valorizar os derrotados, que eles eram moralmente vitoriosos. Então assim ele foi o Jeremias, a peça pacifista que ele escreveu no fim da Primeira Guerra. E assim a vida toda ele sempre fala na vitória moral dos derrotados. E ela representa, ela foi derrotada, foi morta. O Stefan Zweig a cita no seu livro e nas suas cartas muito. E sobretudo quando o seu grande amigo Walter Rathenau, que era um empresário, mas um homem, não posso dizer de esquerda, mas era um progressista. Ele foi assassinado ainda, também antes de Hitler, mas por um grupo paramilitar, fascista. E ele era judeu. Os pães germanistas não podiam admitir que um judeu tivesse essa importância na vida alemã. Então, de certa forma, nós estamos nesse ambiente fazendo uma homenagem às pessoas que naquele momento pensavam algumas diferenças, mas pensavam nas linhas mestras, pensavam igual. E agora vamos falar sobre Stefan Zweig, o seu livro de memórias, e também sua agenda, e sua agenda de endereços, que é uma curiosidade. Vou tentar resumir isso muito para não ficar... Primeiro, são dois livros que, embora tenham saído juntos aqui no Brasil, eles não têm nada a ver um com o outro. Primeiro, a agenda de telefones, a agenda de endereços de telefones, que aqui tem o facsímile, ela nunca foi publicada, nunca ocorreu alguém pegar uma agenda de telefones e dessa agenda de telefones fazer um livro. Mas, para quem é jornalista, isso é muito comum, sobretudo no Brasil, quando uma pessoa morre, e morre em circunstâncias misteriosas, em ambientes, na rua, por exemplo, os repórteres que fazem esse noticiário policial, eles vão pegar justamente o livrinho de endereço para ver quem são os amigos, conhecidos, a família, e pegar informações. Isso é uma tradição do jornalismo policial. E quando eu comecei a fazer a pesquisa do Stefan Zweig, no fim dos anos 70, eu procurei o editor dele no Brasil, Abraão Kugan, que tinha sido realmente um bom amigo dele, ajudou muito, ajudou muito, ganhou muito dinheiro também com ele, não há a menor dúvida, mas deu a ele uma atenção pessoal extraordinária. E eu conheci o Kugan, amigo do meu pai, também meio socialista, algo assim, tinha algumas ideias que o diferenciavam de outros empresários. E eu fui procurá-lo, ele me conhecia também, e ele me falou, olha, eu vou te dar aqui uma papelada, olha o que você quiser, mas aqui tem uma coisa que o inglês, ele disse para mim, o inglês não se interessou. O inglês era o primeiro biógrafo do Stefan Zweig, que esteve com, alguns anos antes, esteve com Kugan, Donald Prater, uma figura, um diplomata inglês extraordinário, um lord, mesmo assim, uma figura, e ele não era o gênero dele, ele era um biógrafo preocupado com literatura, não estava muito preocupado com essa busca de fatos que os jornalistas têm. Então, o Kugan falou, olha, aqui você tem uma coisa que o inglês não quis, mas talvez te interesse. E aí eu foliei e vi que era a agenda de telefone. Aí eu falei, ah, não, eu quero uma cópia. E o Kugan efetivamente me deu essa cópia, e foi em cima dela que eu comecei a fazer as primeiras pesquisas no Brasil, porque eu tive o privilégio de ser o único biógrafo do Stefan Zweig, que o encara a partir do Brasil. Isso é um guia para conhecer o Stefan Zweig. Tem aqui 150 nomes, mas são os 150 nomes que ficaram com ele até o fim. Mas também aqueles que representavam o seu mundo de ontem. Muitos são pessoas que eram das suas relações, ou profissionais, ou literárias, ou culturais, mas que estavam se mudando de residência. Eram aqueles que, como ele, estavam sendo exilados. Então esse, no fundo, é uma memória do exílio. Aqueles que ficaram na Europa, ele nem se preocupou, com raríssimas exceções. E aí você tem, no momento em que ele deixa uma parte da sua vida e começa outra, ele também tinha uma ferramenta de trabalho que era a sua agenda de telefones. Então esses dois livros se cruzam. Um é a autobiografia, o outro é uma ferramenta biográfica. Porque aqui, seguindo esse roteiro de nomes e endereços, pode-se reconstituir muitas coisas interessantes da sua vida. Autobiografia, em vez de ser aquele trabalho que ele tinha dito que ia fazer, uma reflexão sobre a sua vida, uma obra pensada, foi uma obra corrida. O que não quer dizer que foi uma obra ruim. Eu acho que, sobre determinados aspectos, é o seu melhor livro. Eu acho. Porque ele parou para ter uma visão de episódios com perspectiva, já na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial. E ele já vinha acumulando algumas ideias na cabeça. E ele fez isso. E com a Federica ao lado, ele foi recapitulando muitas coisas, muitos nomes. Com isso, nós temos o cruzamento dessas duas obras que não foram concebidas. Uma delas não foi concebida como livro, foi aproveitada como ferramentas para um livro. E a outra, sim, foi a sua obra final, em que, realmente, ali, ele terminou o livro lá em Petrópolis. E, no fim da introdução, no fim da introdução, vamos ver se eu consigo localizar aqui. Porque, em geral, as pessoas leem, escrevem a introdução, o prefácio, sempre depois de terminada a obra. Você não começa escrevendo pelo prefácio. E, aqui, na introdução, no prólogo, aqui está uma... Tudo o que esquecemos de nossas próprias vidas, na verdade, já foi sentenciado a ser esquecido, há muito tempo, por um instinto interior. Só aquilo que eu quero conservar tem direito de ser conservado para outros. Portanto, recordações falem e escolham no meu lugar e forneçam, ao menos, um reflexo da minha vida antes que ela submerja nas trevas. Essa frase antes forneçam os reflexos da minha vida antes que ela, a vida, submerja nas trevas. Quer dizer, esse homem está prevendo a sua morte. observando as também as setecas outras. As para a sua imagem... ... ... Obrigado.